Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Teoria da Vida, sou eu, Kai, introdução acabou, introdução acabou porque é essa introdução padrão, né, bem, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e pela, não primeira, mas talvez, eu não sei, várias e várias vezes eu já fui inspirado por alunos para fazer FVs, né, só que eu não estava lendo temas no papel que eles escreveram, agora estou, temas no papel, não lembro e não sei de que turma ele era do ano passado, sei que era do ano passado, ele faz uma pergunta com letras garrafais, com uma intensidade tão grande na hora que ele faz a pergunta, que eu acho que tem muito significado para o indivíduo, porque ele realmente rabisca com letras de forma, assim, com muita força, girando a caneta, não é uma coisa bonita, é uma coisa pesada, assim, uma escrita de eu quero saber, sabe, isso é interessante, só pela forma que eu expresso a pergunta no papel escrito a caneta, né, ele faz duas perguntas, na verdade, ele se mistura, ele se embanana, ele faz uma pergunta meio que sem querer, ele muda o direcionamento e faz uma pergunta diferente, mantendo a original riscada, e a segunda com mais força ainda, como se eu quisesse mesmo saber a resposta da segunda, a primeira, ele estava na dúvida, dá para responder as duas, responder no sentido de elaborar, né, mas, velho, é, responder também é muito difícil, na verdade, como você já deve saber, porque está no título do negócio, né, eu sempre coloco no título o tema do vídeo, a pergunta é, o que é liberdade? Antes da, o que é liberdade? É o que é ser? O que é ser? E depois, o que é liberdade? Eu vou trabalhar com as duas, mais com liberdade, talvez, vou começar com a liberdade, que parece que é a mais enfática mesmo, aliás, até sublinha, assim, a palavra liberdade, sublinha com a caneta, é bem realmente interessante a formulação da pergunta, letras garrafais, assim, gritando para o leitor, isso, né, eu já trabalhei com liberdade em vários vídeos por tabela, mas eu não lembro se eu já trabalhei em loco, em foco a palavra liberdade, trabalhei em AF, trabalhei em FD, trabalhei como conceito composto, com outro conceito, mas essa pergunta, é uma pergunta que realmente é bem diferente, e como ela é formulada, a intensidade dela é bem, ela é clara, ela tem uma clareza de formulação extrema, tá, e é uma pergunta que não tem uma boa resposta, mas eu vou tentar. Então, sem lembrar de história da filosofia, sem lembrar de teórico, sem lembrar de antropologia, sem lembrar de sociedade, sem lembrar ou levar em consideração nada, 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 só levar em consideração o que você consegue manifestar como liberdade. E o que você consegue manifestar como liberdade é tudo aquilo que define a palavra liberdade, tudo que você manifesta em liberdade, ou em realização de vontade, é a liberdade. Se eu pego e ergo minha mão, eu estou exercendo a liberdade. Se eu pego e falo uma palavra, eu estou exercendo a liberdade. E ela é simples, ela não tem nada de mais, é só isso. A liberdade é o ato em existência de existir. Você existe livremente. Só que o existir livremente, ele sempre é um existir livremente sem identidade e ego. E se duas coisas existem livremente ao mesmo tempo, com 100% de liberdade, essa caneta é totalmente livre. E a minha mão é totalmente livre. Eu sou totalmente livre. O que me compõe é totalmente livre. As partes e a soma dos resultados das partes, que é a minha existência orgânica, é livre. Livre por quê? Porque ela é espontânea. Tudo que é espontâneo e realizado, se manifesta, se emana na realidade, é absolutamente livre. Entendeu? Então, o modo como essa forma se organiza em cores e densidades e peso, massa, textura, fluidez, tudo. Tudo que compõe isso como objeto, delimitado na linguagem, é a liberdade em si. Claro que você pode pegar, ó, mas agora temos uma tampa separada da caneta. A tampa tem a liberdade dela, a caneta tem a liberdade dela. Liberdades interagem. Liberdades são microexpressões de uma cosmologia existencial. Uma cosmologia de efetivação real. Essa cosmologia de efetivação real nada mais é do que o que você entende por universo. Então, o universo, ele não tem fronteira. Liberdade é um conceito que nasce junto da aleatoriedade. Ela pode ser ou não culturalizada. Culturalizada no sentido de peso subjetivo. Peso subjetivo é peso da espécie humana. O peso da liberdade num objeto inconsciente, inerte, puramente mecânico, por assim dizer, é um peso neutro, um peso nulo. E ela exerce-se aqui. Ela exerce na pedra, ela exerce no hidrogênio, ela exerce no buraco negro, ela exerce na gravidade, ela exerce no que você entende por energia ou matéria escura, ela exerce na junção molecular complexa de vários hidrogênios que viram a tabela periódica, ela se exerce na cristalização de moléculas orgânicas, que é o que a gente é também, cristalização de moléculas metálicas, cristalização de moléculas as mais diversas. Isso é puramente expressividade. No contexto puramente subjetivo de uma espécie chamada humanidade, a liberdade ganha contornos de qualidade ao ser efetivada. Para uma pedra, ou para duas canetas, ou para dois objetos diferentes, vou pegar a minha chave aqui. Dois objetos livres. Não tem peso. É livre? É livre. Não tem competição. Eles interagem, se transformam, mudam um ou outro. Não tem uma forma definidora. Isso aqui é a cultura de linguagem, tá? Chave ou caneta. Agora, a palavra chave não define o limite da existência da chave. A palavra caneta não define o limite da existência da caneta. A palavra gato tranqueira que tá me olhando aqui, não define o limite da existência do gato tranqueira que tá me olhando aqui. E vai que morder meu braço daqui a pouco. Então, e agora pisou no meu teclado. Gato tranqueira que pisou no meu teclado. Espero que eu não tenha configurado coisa, mexendo na configuração. E agora vai derrubar o meu microfone auxiliar. Lin, sai. Desce. Não vai brincar com a caneta. Você sujou a minha calça, Liz. Vem cá. E agora ela quase derrubou o meu microfone auxiliar. E agora eu derrubei o gato. E agora o papel cano de chave. Então, isso tudo é interação aleatória de existência se efetivando. Existência. E agora ela arranhou a minha perna. Existência se efetivando. Existência que nada mais é do que a soma da potência, no sentido de efetivação real. Da potência e efetivação real em si. Realizando a potência de efetivação real. Realizando a potência de efetivação real, manifestar a existência como ela é. Então, tudo que é mundo, é livre. E por a liberdade ser livre, no sentido de não ter fronteira de forma, fronteira de identidade, fronteira de dimensão, não tem volume, não tem dimensão, não tem peso, não tem identidade, diversificação, é apenas o que você entende por inominável. Esse inominável, junto à cultura humana, ganha nome. E junto à cultura humana, ganha peso. Isso é exatamente a resposta da outra pergunta que foi arriscada. O que é ser? Ser é a liberdade, ganhando subjetividade e peso, dentro de um contexto antropocêntrico de socialização, com o que você entende por mundo, seja ele social, seja ele natural, tanto natural quanto social, na sua apreensão, consequente e diretiva do que você entende por sobrevivência. Isso é ser. Quando você é um ser, você tem um conceito. Esse conceito define a identidade do objeto. Essa identidade é coletiva e consensual. Ela é um senso comum. Então, isso é uma identidade referencial para orientar e delimitar o que você entende por sanidade. Sanidade. Para você ter sanidade, você precisa de liberdades em existência de ser. Existência de ser é a ausência de estar. A ausência de estar é quando para de se transformar. Parou de se transformar, perdeu a transitoriedade, ganhou uma densidade de contorno é. É o verbo é. É o verbo ser. Quando é o verbo ser, a liberdade está limitada, por assim dizer. E uma liberdade limitada, em última instância, é a ausência de liberdade. Em última instância, significar a existência é destruir em essência o que é a expressividade da liberdade. A expressividade da liberdade é estritamente aniquilada ao você conceituar com sentido e significado com o contorno um objeto, seja qual objeto for. Seja qual objeto for. Você colocou palavras, você colocou linguagem, você aniquila a sua ausência de identidade. Tá? E aí você me pergunta, ah, mas... na verdade fala, ah, mas como é que eu vou lidar com o mundo sem expressar os meus sentimentos, sem expressar as minhas impressões, sem elaborar diálogos, conversações, interações diretivas com os semelhantes orgânicos e com os não semelhantes que compõem o que você entende por mundo material inerte, por assim dizer. O mundo inerte, o mundo não vivo. O ponto não é que você não vá conseguir efetivar essa culturalidade, essa expressividade linguística e cultural. É que você vai expressar isso quer que tenha subjetividade, quer que tenha fronteira, quer não. Porque a expressividade é a liberdade efetivando-se. E a expressividade é a liberdade em seu desdobramento que jamais assume uma estabilidade. Então você, mesmo que você pense que está dialogando com o mundo e você precisa de uma racionalidade, estrito senso, para fazer sentido a sua relação com o mundo, quer você simplesmente seja uma cultura que não tem esse conceito de racionalidade, que não tem esse conceito de consciência, que não tem esse conceito de linguagem, que não defina as coisas como mecanismos culturais, por assim dizer, ainda assim a liberdade se manifesta. E é simples, pensa num animal que simplesmente é animal. O gato, como a minha gata aqui, ele age como um gato, ele exerce a liberdade de um gato, ele é a manifestação de um gato. Qual a diferença de um gato para um ser humano? Nenhuma. Não tem nada de especial no ser humano, absolutamente nada. O ser humano tem cultura? Grande coisa. O ser humano tem história? Grande coisa. O ser humano tem nortes, subjetivos, abstratos, sobre a orientação do significado da existência? Grande coisa. É farinha. É vapor. É puro... por a névoa. Por a névoa, tá? Então, o gato é gato, o humano é humano, o cachorro é cachorro, a pedra é pedra, a galáxia é galáxia, o átomo é átomo, e não é, porque não fica limitado a ser. Ele está. Ele não está no tempo e no espaço, ele está atemporalmente e a espacialmente, além do espaço, além do tempo. Não existe limite no universo, não existe para além nem para dentro do universo. Existe a completude, a completude é inominável, é indescritível, é livre. Pensando ser mais indecifrável, impronunciável, a divindade na sua essência. Isso é liberdade. A divindade na sua essência completamente onipotente, completamente onisciente, completamente onipresente. Isso é liberdade. É o conceito mais amplo de existir. Como eu disse, não existe limitando-se. E se se limita, se limita de maneira completamente anacrônica, paradoxal, paranoica, antropocêntrica, com certeza. Então, o que é liberdade? Segundo o meu conceito, é você desapegar 100%, literalmente 100%, de qualquer fronteira de ego, de qualquer fronteira de identidade, de qualquer fronteira de posse. é muito budista, é muito budista. Você vai abandonar o sofrimento, abandonar o apego à forma, abandonar o apego ao comportamento, abandonar o apego aos sentimentos, abandonar o apego do que você não é. É extremamente budista. é a liberdade da iluminação. Nesse ângulo que eu estou dizendo, no sentido mais essencial e mais central para tentar definir o conceito. E o conceito de ser, por sua vez, é o contrário de liberdade. É a liberdade sem exercer-se, sem se manifestar. É quando ela para de se manifestar. É muito parecido com o meu conceito de filosofia. O meu conceito de filosofia é, eu estou fazendo um questionamento, eu estou filosofando. Eu descobri uma resposta, a filosofia não existe mais. Enquanto eu pergunto constantemente, investigo e nunca paro, nunca paro, a filosofia continua se manifestando. Quando eu paro de questionar e chego em uma definição, e essa definição ela pode ou não ser instrumental, a filosofia deixa de se exercitar, deixa de se manifestar e vira outra coisa. Vira história, vira linguagem, vira tentativa, vira física, química, matemática, vira alguma coisa. Mas não é mais filosofia. É um conceito que eu uso em sala de aula como primeira aula para todos os anos. E a liberdade é a mesma coisa. Ela só existe no seu sentido mais transcendental, por assim dizer, ao não ser, ao não ser. Ela não é e por isso ela é. Ela não é e por isso ela está, melhor dizendo. Ela não é e por isso ela está. E claro que você pode ter uma liberdade no sentido mais pragmático, nesse sentido alienado mesmo, alienado no sentido de você estar domesticado junto a um sistema de cultura. E você pega a liberdade e estabelece uma linha. Que nem um relógio mesmo, você pega o centro do relógio, onde você coloca os ponteiros. E o limite, que é... Tem um nome pra isso? Raio do círculo. O raio do círculo. A liberdade é esse espaço interno ao círculo. Tudo aquilo que o ponteiro não alcance, que o raio não expande, é o desconhecido e é o impossível, por assim dizer. É o inapreensível. É para além da sua liberdade. Se você não consegue entender as coisas para além do raio desse círculo limitado, que é um círculo que serve como corrente mesmo. Corrente da liberdade que te prende no eixo central, te dá uma fronteira, uma fronteira limite, limítrofe, que é o contorno do sentido do significado. E dentro desse contorno circular, a liberdade social é alienada se efetiva. Sempre alienada. Sempre alienada. Você encontrou uma resposta, encontrou uma prisão, encontrou uma corrente, encontrou uma necessidade, encontrou uma... uma... a palavra que eu ia usar é uma dormência no conceito. O conceito, ele entrou em dormência. Você dominou a liberdade. Se você domina a liberdade, você se limita à liberdade. Se você se limita à liberdade, a sua liberdade, ela tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Começa de tal jeito, se desenvolve de tal jeito, acaba de tal jeito, racionalizou. Racionalizou, socializou, culturalizou, já era. Então, no sentido estritamente antropocêntrico, a liberdade se efetiva. Se efetiva o tempo inteiro ao deixar de ser livre e se tornar algo utilitário e instrumental. Se ela não for utilitária e instrumental, ela não é mais um ser e ela vira um estar e ela volta a se dissolver. E ela não tem mais uma fronteira de ambição, uma fronteira de ânsia, uma fronteira de necessidade. Ela é completamente fluida que nem a existência. Então, eu debateria e estudo debatendo a liberdade nesse ângulo. É um ângulo muito abstrato, é um ângulo estritamente filosófico, é um ângulo mais, digamos, que visa mais uma ontologia do conceito, por assim dizer, uma origem fundamental da expressividade do conceito, no caso, a liberdade. E uso o ser, a outra pergunta do aluno, como um contraste. Um contraste para dizer o que liberdade não é. Eu acho que já fiz essa elaboração em algum lugar no canal, incluindo no vídeo de live que eu li essa pergunta. Eu acho que elaborei um pouquinho lá. Mas eu não sei se eu elaborei de outro jeito. Mas, em geral, é isso que eu diria, tá? No sentido estritamente focado nessa palavra, tá? Na possibilidade de entender essa palavra. Sem, logicamente, definir uma fronteira, porque se definir uma fronteira, você entende junto a um círculo de corrente, uma corrente cultural, e essa corrente cultural, ela vai delimitar a liberdade na sua utilização prática ilimitada. Bem limitada mesmo. usa a palavra como fronteira e ela tá limitada, tá? Então, o que é ser livre? O que é exercer a liberdade? Socialmente falando, é você dar sentido e peso pra vida, dar sentido e peso pra existência. simples assim. Não interessa se você é de uma cultura ali aborígena, de uma cultura ameríndia, de uma cultura europeia, de uma cultura futurista ou do passado, você vai exercer e vai efetivar a liberdade. Com valores, é claro. Valores, morais, nuances, fronteiras, tá? É inevitável, nesse caso, tá? E a partir do momento que você morre, o que acontece com você? Você volta pro campo da ausência de consciência e a ausência de consciência é a potência máxima da liberdade, novamente. Então, você se torna livre de novo. Você perde a forma, perde o peso, perde a responsabilidade, perde tudo, tá? Perde tudo. Então, a morte é a liberdade? Sim e não, tá? Porque a morte não é morte, porque morte é um conceito limítrofe, é um modo de se entender a liberdade limitada. A morte e a vida não tem fronteira, porque a liberdade da... A fronteira da morte e da vida é nebulosa, cinzenta. E pra você ser livremente, no sentido mais estritamente amplo possível, no sentido mais como eu debati aqui antes, sem estar vinculado a uma métrica, a uma fronteira, a morte nunca começa e nunca acaba. E ela nem sequer é uma palavra, porque a palavra morte, ela não faz sentido. Tá? E a vida também não, nesse caso. Então, não, não é quando você para de ser orgânico que você alcança a liberdade. É quando você deixa de ser qualquer coisa. Incluindo inorgânico, orgânico, não tem mais contorno, não tem mais contorno à liberdade. Tá? Aí tem várias teorias filosóficas, socráticas, felicidade, a busca sei lá do que, várias definições de inúmeros filósofos durante mais de 5 mil anos e whatever, e eu não tenho a mínima ideia quais são essas definições e eu não vou pesquisar. Tá? Eu tô aqui chutando uma ideia, jogando uma ideia aqui de filosofia via filosofia marginal. Então é isso, pessoas. Obrigado, aluno. Não sei quem é. Grato demais. Essa pergunta é incrível. É divertidíssima. Acabo por aqui. Fica assim mesmo, do jeito que tá. Valeu mesmo. E até a próxima. Até o próximo vídeo aí, inspirado numa questão de alguém. Tá? Valeu aí. Até mais.